Nós somos uma fundação que cuida da vida, né? A gente cuida principalmente do policial militar, que muitas vezes é visto como um super-herói, uma pessoa forte, que não precisa de cuidados, e que realmente a gente aqui, que tem o acesso a ele, a gente vê a necessidade de um olhar diferenciado. Hoje em dia, as maiores problemáticas da saúde pública se dão pela saúde mental. A gente passou por uma pandemia, onde muitas pessoas ficaram com sequelas tanto da Covid, mas como também sequelas em relação ao pensamento, à vida, à reflexão. Então a gente vê também que as pessoas têm essa necessidade de escutar, de ouvir. A gente vê que isso é importante dentro de um contexto familiar, onde eu preciso estar procurando como está, sabe, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. A vida corrida, mesmo assim, acaba a gente não parando e prestando atenção para essas questões, né?